é bom dia pessoal vamos de btc na manhã desse domingo 11 de junho agora na Espanha 11 horas e 37 minutos do Brasil 6 e 37 da manhã gente aqui no quatro horas a btc segue dando vigência a nossa canaleta virtual de baixa eu tô usando a virada da VWAP de sábado para domingo não de domingo para segunda mas no final vai dar o mesmo é a linha d'água recuou de 27.400 para 26300 a VWAP semanal recuou de 26 e 400 para o patamar da cotação atual 25 e 800 a gente tá um pouquinho abaixo da VWAP semanal mas o que parece aqui no quatro horas é que a gente tá respeitando a base dessa canaleta virtual de de baixa que tá desenhando fundos descendentes e ao que parece a gente tá desenhando aqui uma subfigura triangular aqui a gente tá perdendo amplitude movimentacional apetecer no intraday no cinco minutos está desenhando aquela réguinha vocês vejam que desde a virada da VWAP a amplitude movimentacional da btc tá ridiculamente pequena ela bate ali na upper em 25.860 vem beijar lower que tá tá muito próximo em 25.660 uma amplitude de menos de 200 dólares é de movimentação tá dando uns três muito curtos bate na upper volta para ver o ap bate na lower volta para ver o ap daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais no copter de ontem tudo fechou no game tanto na sala quanto no no copter de no diário a btc tá desenhando uma sequência de fundos ascendentes a mega agulhada do dia 6 de junho ficou desenhou um fundo em 25.351 depois as agulhadas subsequentes foram todas ascendentes a agulhada de 10 de junho ontem ficou em 25.358 hoje a mínima até agora tá 25.634 os fundos estão ascendentes os topos estão descendentes a gente não perdeu o topo da onda um que levou a btc para 25.250 a gente fez a mínima em 25.300 e pouco ou seja teoricamente isso aqui ainda poderia ser uma onda 1 2 3 é aqui no se dou uma onda um dois três é aqui no se dou uma onda um dois três é aqui no se a onda um dois a onda três que levou a 31 mil dólares isso aqui ainda é uma onda quatro teoricamente já que a gente não avançou para o topo da onda um isso aqui pode eventualmente ainda ser considerado um martelo que seria o final dessa história corretivo corpo real tá travado aqui na mm200 se a gente perder a mm200 aí com certeza a gente avançaria para baixo do topo da onda um e descaracterizaria essa sequência ondulacional de Elliot aqui no semanal por enquanto segue vigente aqui um dois três quatro se a gente engolfar com o desenho do candle que vai como vai começar em poucas horas na virada do app de domingo para segunda é bem provável que a gente se desdobre no que vai ser o início de uma na onda 5 na Seara Fática Hong Kong com é convida com em base para colocar a sede das operações dessa corporação cripto na província autônoma de Hong Kong com o aval das autoridades autoridades chinesas enquanto os Estados Unidos seguem expulsando a criptografia da sua jurisdição a China parece que se está adotando um approach mais cripto friendly por assim dizer e a Polygon Labs a dona do código fonte dessa zero no LED virtual machine é Polygon Magic agora tá se defendendo dizendo que a mente que não é um security não é um título de valor mobiliário a Polygon Labs afirma que não tem como alvo a jurisdição norte-americana muito menos afrontar os reguladores norte-americanos a SEC chamou o toque nativo da Polygon a médica de um security em seu processo contra Bairros e eles tecem aqui uma série de argumentos dizendo que as alegações da CVM norte-americana SEC não encontram nenhum fundamento nas características desse título foi desenvolvido fora dos Estados Unidos implantado fora dos Estados Unidos nunca focou a comunidade norte-americana não preenche os requisitos e os critérios para ser considerado um security enfim agora virou uma guerra jurídica vamos ver como isso vai se desdobrar e uma reportagem polêmica na cripto News da conta de que com apenas sem xrps o eventual holder holder cripto poderia se transformar um no milionário em dólares é isso teria que fazer avançar o market cap da xrp para ser algo acima de 150 trilhões de dólares já que uma xrp é teria que avançar para a basicamente mais de 20 mil dólares enfim é é uma é uma colocação um tanto polêmica essa previsão de sem xrps serem capazes de transformar o holder num milionário cripto por assim dizer mas o fato é que eles colocam uma série de métricas aqui dizendo que a btc muito provavelmente entre 2030 e 2040 vai ostentar um market cap que vai passar das centenas de trilhões de dólares e com isso eles acreditam que o market cap da xrp também avançaria para além de 50 trilhões de dólares aproximando o holder dessa possibilidade aí fica para o escrutínio de cada um na seara geopolítica e finanças internacionais o fed estaria definido para promover uma pausa no aumento sucessivo da taxa básica de juros vamos ver se isso vai se confirmar é segundo ex-funcionários do Banco Central norte-americano o que estaria sob consenso seria e uma pausa nesses aumentos justamente para avaliar os efeitos dos aumentos anteriores e George Soros se aposenta e passa o controle do seu império para o filho de 37 anos Alex Soros é concedeu a primeira entrevista é assim que assumiu a empresa supostamente filantrópica com caixa de 25 bilhões de dólares é pertencente à família ele ele reafirmou ele só é o CEO do da empresa supostamente filantrópica é conhecido como 11 11 executivo com viés de centro-esquerda mas muito polêmico assim como o pai vamos ver como isso vai se desdobrar Zelensky sinaliza que a contra-ofensiva da Ucrânia já teria começado a medida que as águas decorrentes da inundação provocada pelo pelo ataque a barragem rompida é começam a baixar as forças ucranianas tentam romper as robustas defesas russas do Sul e no leste a guerra vai escalando a btc aqui no 4 horas segue dando vigência a uma canaleta virtual de baixa para a gente poder romper essa essa figura baixista aqui a gente precisaria revogar a aresta superior que tá lá em 20 cedeu para 28 mil dólares tava em 28.100 se a pernada for é que tiver esse ângulo de ataque aqui a gente bateria no patamar ali próximo de 28 mil dólares na minha leitura para revogar essa canaleta virtual de baixa a btc precisaria é tocar nesse nesse último ponto aqui em que ela desenhou a aresta superior lá em 28.500 e pouco é precisaria romper 28 mil com força para buscar 28.500 aí ela revogaria essa figura baixista no médio no curto prazo daqui a pouco eu volto vou fazer a da xrp shiba inu e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco